Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre gravidez e menstruação. Muitas pessoas me perguntam se é possível engravidar estando menstruada. Obviamente que não. O período menstrual marca o início do ciclo menstrual feminino, o ciclo reprodutivo feminino. Ele vai do dia 1º ao dia 5º desse ciclo, aproximadamente. Durante esse período ocorre a descamação do interior do endométrio, a parte interna do útero. Então é perdido o revestimento de uma região denominada extrato funcional do endométrio. Isso no interior do útero. Enquanto isso ocorre, lá nos ovários, nas gônadas femininas, está ocorrendo a transformação do gameta feminino, que só vai estar pronto para ser liberado no meio do ciclo, para um ciclo médio de 28 dias, no 14º dia. Portanto, eventos que ocorrem do dia 1º ao dia 5 do ciclo, não podem estar relacionados com alguma coisa que acontece só no meio do ciclo, ou seja, no 14º dia. Depois da liberação do gameta feminino na ovulação ou ovocitação no 14º dia, aí sim pode ocorrer a gravidez. Só que, quando ocorre a ovocitação ou ovulação no 14º dia, para muitas meninas ocorre um pequeno sangramento, como resultado da ruptura de uma região dos ovários para liberação do gameta feminino. Essa ruptura vai causar um sangramento que pode gerar algumas gotinhas de sangue que vão ser detectadas pela menina. E a menina que não sabe do ciclo e que não está acompanhando esse ciclo, ela pode considerar isso uma menstruação. Por isso que a gente ouve por aí muita gente falando que engravidou durante a menstruação. Na realidade, esse sangramento foi resultado da liberação do óvulo e aconteceu no 14º dia. Não tem nada a ver com a menstruação. Bem, se você der uma olhada, menina, no seu sangue que foi liberado durante esse pequeno sangramento, você vai ver que esse sangue é diferente do sangue menstrual. É um sangue mais vívido, muito parecido com o sangue que ocorre quando você faz um pequeno corte na sua pele. Já o sangue menstrual é um sangue mais escuro e tem pedacinhos de tecido daquela região do interior do útero, o endométrio, e que é perdida durante o processo de menstruação. Então, gravidez é possível somente cerca de 10 dias, 9, 10 dias após o final da menstruação. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal!